Quem tem empresa ou mora aqui no setor Mansões Paraíso em Aparecida já não sabe mais o que fazer diante da ação dos bandidos. Os comércios estão sendo arrombados durante a noite e madrugada e quem anda nas ruas aqui do setor acaba sendo assaltado, acaba sendo vítima dos criminosos. Um dos grandes problemas está aqui ó, é a J6, essa que nós estamos aqui e ali o cruzamento é a J8. Segundo os moradores aqui, se quiser ser assaltado é só passar por essas ruas aqui porque os bandidos sempre aparecem por aqui, normalmente em moto ou bicicleta. A Cleia foi quem acionou a gente aqui. Cleia, então aqui é o espaço do assalto. Aqui ó é, Lóris. E aqui tem um problema. Polícia, viatura, você pode chamar. Se você chamar de manhã, ela vem de noite. Se você chamar de noite, ela vem no outro dia. Porque nós não temos segurança, nós não temos nada. Então a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa de um socorro. Porque na realidade não tem ninguém para nos proteger aqui. Qual é o horário que os bandidos mais agem aqui? Aqui não tem horário. Eles assaltam de manhã, meio dia, de noite. Ontem mesmo uma cliente minha foi assaltada aqui às 11h25 da manhã, gente. Isso é um absurdo. Dizem que é um motoqueiro que está assaltando aqui, mas nós queremos uma providência, queremos uma solução para esse problema. E esse cruzamento aqui então é o ponto de encontro dos bandidos? É o ponto de socorro, Lóris. O restaurante da minha vizinha foi assaltado aqui em pleno domingo. A gente está mal começando o comércio. A loja de cosméticos também foi assaltada aqui no mês passado. É um absurdo dentro da galeria. Isso é uma falta de consideração para nós que somos simples batalhadores, trabalhadores honestos. Queremos trabalhar com honestidade, mas precisamos de socorro. E o que não faltam são vítimas. A senhora já foi assaltada aqui? Eu já fui assaltada duas vezes e minha filha já foi assaltada três vezes. Levar o quê? Levou minha bolsa, mas a bolsa, como eu já sabia que a gente sempre é assaltada ali na frente da igreja, então a gente esconde o celular, pega o dinheiro, põe na mão, então a minha bolsa só tinha mesmo o crachá do meu trabalho. E a polícia não passa aqui? Não tem viatura aqui, a gente nunca vê. Pode rodar aqui o dia todo no bairro que não vê um carro de polícia. Então na verdade os bandidos estão agindo? É verdade, eles têm total liberdade, eles fazem isso porque eles não têm policiamento, então eles não têm por que ter medo. A senhora já foi vítima? Já fui vítima aqui umas duas vezes. Como é que foi? Ó, eu vinha saindo do colégio, levaram um tablet, levaram dois celulares, levaram tudo que estavam, eu e meus três filhos e minha nora. Levaram tudo que era da gente. Isso era a que horas? Isso era o quê? Umas nove horas da noite, que eu saí mais cedo. Então na verdade durante o dia e a noite os bandidos? Durante o dia e a noite, aqui nós não temos segurança. Aqui polícia não passa aqui. Polícia aqui é muito difícil e quando passa, que a gente chama, eles não vêm. Não adianta aqui. A minha casa entraram duas vezes. Levaram compra, levaram computador, arrombaram a casa. Então na verdade, se os bandidos estão fazendo a festa aqui? Os bandidos aqui estão livres para fazer o que bem quer e bem entender. É muito comum a gente ver assim, ó, casas onde subiram o muro. Isso, o quê? É por causa de bandido? Por causa de bandido isso aí. Eles colocam até sete eletro, colocam arame, câmara. Cada um se defende como pode? Cada um se defende como pode. Nós vivemos presa e os bandidos soltos. Aqui no restaurante, os bandidos arrombaram essa porta. Inclusive aqui embaixo, André, dá pra gente ver. Olha aqui, ó, eles quebraram parte da parede para forçar, torceram a porta e entraram aqui quando o restaurante estava fechado. A Leia, que é dona aqui do restaurante, vai dizer pra gente, Leia, o que que eles levaram aqui de vocês? Então, eles roubaram a minha televisão, eles violaram a minha porta. A TV ficava aqui, né? Ficava nesse local. E eles quebraram, né, violaram a porta, entraram, fizeram um maior vandalismo. Além de ter levado a minha televisão, eu tive um prejuízo com mais de R$ 1.600,00, com reforma de reforçar a porta, quando eu cheguei no estabelecimento, que já tem uns sete meses que eu estou aqui. E agora, mais prejuízo, né, porque é policiamento aqui, infelizmente, lá é a nota zero. Aqui, ó, a gente vê, além do prejuízo com a parede, né, ela teve que mandar aqui reformar a porta. Olha aqui, dá pra ver, inclusive, as marcas ali, ó? Exatamente, são as marcas do arrombamento. Isso aqui foi um chaveiro que fez um serviço pra mim, mas hoje ele tá ali me aguardando pra reforçar essa porta, porque, verdade, eu não confio mais, então a gente tem que investir. Só gastando, gastando, a população sofre, trabalho honesto e, infelizmente, segurança zero. A gente que tem que correr atrás da nossa própria segurança, é isso. E aqui, André, a TV ficava aqui, ó, exatamente nesse ponto, aqui no restaurante, eles levaram o aparelho. Eles levaram o aparelho, levaram, na verdade, levaram toda a fiação que ficava aqui, porque tinha um conversor, essas coisas, levaram tudo, fez o limpa. Sem contar com o vandalismo dentro, né, que você encontra, na verdade, é um desgosto muito grande. Você entra no seu estabelecimento, onde você trabalha todos os dias, honestamente, e eles quebram tudo, levam, fazem a maior bagunça, sujeira. E aqui nessa galeria, que fica entre a J6 e a J2, né, os comerciantes aqui, todo mundo tem uma história para contar, né, ou conhece alguém que foi vítima dos bandidos, ou as próprias pessoas foram atingidas também. A Lília estava dizendo para a gente que tem um escritório aqui, da galeria, que fica aqui em cima, né? Aqui em cima, da administração da galeria. Ela já não deixa nada no escritório. O que que os bandidos fizeram? Eles vieram até aqui e arrancaram um degrau de madeira, e usaram esse degrau para arrombar a porta. Isso. Eles entraram pela janela, quebraram aqueles dois vidros, entrou. O meu telefone sem fio eu levo todo dia, porque eu não tenho segurança. Você já não deixa nada aí? Eu já não deixo nada. Arrombou a porta, arrombou o meu armário, mas só tem papel. Coisas de valores eu levo todos os dias. Então tiveram a ousadia de arrancar um degrau como esse aqui, né, para usar como ferramenta. Isso, isso mesmo. Agora, a polícia não tem passado por aqui? Não tem. A gente precisa, né, porque a gente fica aqui o dia todo. É muito perigoso. Aqui precisa da viatura passar, dar o apoio que a gente precisa, que a gente está abandonado. Então tanto faz durante o dia ou a noite? Aqui é seis horas da manhã, a gente passa aqui chorando, desesperado, porque já foi assaltado aqui, ó. Ontem mesmo foi uma moça assaltada aqui, então aqui é direto, direto. Assalto não tem horário aqui, não. Normalmente são motoqueiros? Motoqueiros. Essa senhora estava me dizendo que ela já não sai carregando nada? Nada, nada. Eu saio de mão limpa. Isso já para evitar o bandido? Para evitar o bandido. Se eu vou comprar, eu só levo o cartão de crédito para passar, para não andar com dinheiro, não ando com carteira, não ando com bolsa, não ando com nada. Já para evitar, porque a gente vê todo dia, todo dia. A gente não quer passar por isso, então a gente já procura evitar. Agora, a senhora conhece alguém que já foi assaltado aqui? Conheço. Toda hora, igual a menina fala aí, ó. Toda hora um fala, não, roubaram meu carro, carregaram meu carro com o filho dentro, tomaram a minha bolsa, tomaram o meu celular, é assim. Então mansões paraíso, de paraíso não tem nada. Nada. De paraíso virou inferno. Aqui nessa loja de cosméticos, os bandidos também já entraram, né, já provocaram um prejuízo grande. Depois disso, olha só, o proprietário colocou essa grade para reforçar o Everaldo, que é o dono aqui da loja, vai mostrar para a gente como é que ele faz, né. Isso para evitar os arrombamentos, eles colocam essa grade, né, que tem aqui toda uma tranca e depois baixam a porta interna. É uma forma de prevenir, Everaldo? Exatamente. Quanto é que você investiu nesse mecanismo aqui para ajudar a proteger? Faz tempo que eu estou investindo, direto, mas dessa vez agora foi R$ 2.500. E você gastou só com a grade? Só com a grade. E o prejuízo de mercadorias levadas aí pelo bandido? Já me arrombaram aqui umas cinco vezes e dessa última vez levaram uns R$ 3.000 a R$ 5.000. Eles entraram durante a noite? À noite, o alarme toca, eles catam o que der, mas não aparece ninguém. Aí depois disso você decidiu optar pela grade? Exatamente. Essa papelaria também que fica aqui na galeria, também já foi arrombada pelos bandidos. A Rosa Maria, que é proprietária, vai explicar para a gente. Como é que eles entraram aqui, Rosa? Eles enfiaram alguma coisa aqui de baixo, arribaram um pedaço da porta e entraram. Eles levantaram a porta? Isso. Mais ou menos um pedaço, não foi nem até no meio e conseguiram entrar. Qual foi o seu prejuízo? Foi mais de R$ 1.000 na época. Ou seja, para o comércio é um rombo o negócio desse aí? Isso, justamente. Porque a gente trabalha muito para ter, para poder colocar e a pessoa vem e faz um serviço desse. Como é que é trabalhar nessa insegurança aqui? É horrível, porque aqui realmente não tem segurança nenhuma. Aqui nessa farmácia, a gente vê que a porta fica fechada e o proprietário acabou colocando uma porta giratória, tipo essa aqui, ó, utilizadas em bancos, né, para evitar a entrada de bandidos armados. Então, essa porta giratória foi colocada aqui por causa dos assaltantes. Nós vamos entrar aqui, nós já, inclusive, conversamos com o proprietário, ele abriu para a gente entrar aqui, justamente para a gente conhecer aqui um pouco mais. O Paulo vai explicar para a gente o porquê que vocês decidiram colocar essa porta giratória, Paulo. Nós decidimos colocar essa porta giratória justamente por grande número de assaltos, a mão armada. E isso acontecia com frequência. Nós registramos durante há uns anos de boletim de ocorrência, temos 18 boletins de ocorrência. Em um ano, 18 boletins? Em um ano, 18 boletins. Isso que nós registramos. Tem alguns casos que a gente nem chegou a registrar. Então, só crimes registrados. Em um ano, vocês já chegaram a registrar 18? 18 boletins de ocorrência. Agora, quanto é que vocês investiram nessa porta giratória aqui? O investimento aí, ele chegou a 11 mil reais. Mas esse retorno compensou, porque pelo número de assalto que era, pelo transtorno que era de funcionários, vários funcionários chegavam a pedir demissão, porque ali era um grande transtorno, né? Era assim, o emocional não aguentava, a pessoa ficava, chegava a ser ameaçada de morte. Então, isso aí compensou esse investimento. Então, depois que vocês colocaram a porta, não foram mais assaltados? Graças a Deus, não teve mais assalto depois da porta giratória. Aqui nesse posto de combustíveis, que fica bem em frente à J2, o Michel, que é o proprietário, eles já foram assaltados aí muitas vezes, acredito que mais de 20 vezes? Mais de 20 vezes. Depois disso, o que ele teve que fazer? Teve que contratar segurança particular, teve que investir no cofre, onde entrou o dinheiro, já guarda no cofre, ou seja, aumentou o seu investimento aqui. Com certeza, porque se ficar com dinheiro no bolso, bandido é alvo fácil, né? Então, assim, o Bolsonaro fica sendo, então é assaltado várias vezes. Então, tem que fazer um investimento, tanto com segurança armada, né? Contratar uma empresa especializada para fazer a segurança, porque infelizmente o Estado não consegue oferecer essa segurança para nós. Só para que o público possa ter uma ideia, quanto é que custa um segurança para trabalhar para você aqui? É em torno de R$4.500 por mês. R$4.500 por mês? R$4.500 por mês. Se a gente não pagar, não tem jeito, a gente é alvo de bandido todos os dias, praticamente, aqui na nossa região. Ou seja, para evitar o bandido, o investimento que o empresário tem que fazer é muito grande? É muito grande, com certeza, porque às vezes o investimento você pode estar oferecendo a qualidade maior para os frentistas, funcionários, até mesmo para o posto, infelizmente a gente não consegue, tem que reduzir para pagar uma segurança armada. Mudou o horário de funcionamento por causa da violência? Sim, tivemos que mudar. A gente trabalhava diurno, noite, né? Então temos que reduzir. Fechamos hoje 11 horas, porque se passar disso, a bandidagem é assalto todos os dias, praticamente. Funcionava 24 horas? Funcionava 24 horas. Pois é, e essa situação do Michel é a mesma de vários empresários aqui nessa região. Aqui desse lado, Mansões Paraíso. Do outro lado, Papião Parque. Essa aí, a J2 é a avenida, né? Que liga aqui a Fundação Bradesco ao Veiga Jardim. É muito movimentada e a gente vê, inclusive, viaturas da polícia passam, né? Aqui na avenida, como a gente vê ali, mas é só deslocamento de uma região para outra. O que os moradores e comerciantes estão cobrando é uma presença mais ostensiva da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana e, principalmente, que a Polícia Civil intensifique a investigação para identificar e prender os bandidos que vêm aterrorizando essa região.